e aí e vocês professor Jackson Lima falando trazendo aqui mais um desafio e o desafio de hoje nós já fizemos juntos olha que legal mas eu quero ver você fazer aí na sua casa gravar o vídeo colocar aqui no grupo de WhatsApp ó lembrando hoje e preterivelmente você tem que fazer com a sua família alguém algum representante no mínimo um representante da sua família vai ter que fazer junto com você e é a música o desafio do Limãozinho hahaha coloca aí na TV liga o YouTube na TV e faz junto comigo eu quero ver você fazer o vídeo tá bom aí na sua casa na sua sala fazendo junto com a sua família bota o vídeo aí no grupo do WhatsApp me marca vai ser incrível ver vocês fazendo aí junto comigo a música do Limãozinho então galera vamos para a música do Limãozinho é bem simples e fácil vocês já fizeram comigo mas faz aí do jeito que eu falei coloca na televisão no YouTube faz junto com a sua família eu quero ver a sua família participando junto com você é bem simples tá bom primeiro eu vou perguntar a vocês o seguinte a cobra não tem pé vocês vão responder para mim não 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 depois eu vou dizer a cobra não tem mão e vocês não 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 e vou perguntar mais uma vez como é que ela sobe no pezinho de limão ela desce ela sobe seu corpo é todo mole ela desce ela sobe seu corpo é todo mole até aí tá fácil você vai fazer junto comigo tá bom recapitulando a cobra não tem pé vocês não escutei a cobra não tem pé vocês isso não 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 a cobra não tem mão não estou escutando vocês pode ser mais forte não 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 e aí eu pergunto como é que ela sobe no pezinho de limão bom vocês vão fazer junto comigo e cantar ela desce ela sobe seu corpo é todo mole ela desce ela sobe seu corpo é todo mole vocês vão vir comigo fazendo desse jeito aí ó afasta os móveis de casa que eu quero ver todo mundo mexer no final eu vou dizer vai limãozinho vai vai limãozinho vai vai limãozinho vai vai limãozinho aí galera Chão de bola Agora foi só o ensaio, tá bom? Eu vou fazer agora direto Direto Vocês vão me acompanhar, tá bom? Fechou? Fechado? Combinado? Bota bem alto aí no som da televisão Que eu quero ver bem bonito no vídeo, tá bom? Vamos lá? Fingir que nada aconteceu Vocês já ensaiaram e agora vai fazer bem forte Vamos junto comigo A cobra não tem pé A cobra não tem mão Não, 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 não Como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela desce, ela sobe Seu corpo é todo mole Ela desce, ela sobe Seu corpo é todo mole Então vai limãozinho, vai, vai limãozinho Vai limãozinho, vai, vai limãozinho Aê galera, show de bola Faz o vídeo junto com a família Coloca nesse grupo do WhatsApp Marca o meu nome que eu quero ver todo mundo mexer Todo mundo dançar Afasta os móveis de casa Afasta o sofá Coloca na televisão do YouTube Mostra pra mim Fala pra mim aqui nos comentários O que você achou da brincadeira Como foi fazer junto com a sua família Interagir com o seu filho Com os seus familiares Tá bom galera? Curte, compartilha, se inscreve Faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas Valeu galera Não esqueçam nunca Gratidão sempre Fique com Deus E tchau, tchau